Estar em festa é muita emoção e se nós chegamos até aqui é porque devemos a você, a todas essas famílias que você viu agora e a todo o Pará, né? Só um pouquinho do universo que abraça a Record Belém. Gratidão imensa. Eu adoro dizer aquela frase no final, né? Eu vou, mas eu volto com sensação de dever cumprido. E você vai ver agora uma divisão de tela de milhões, porque a estreia não terminou. Adriana Martins, como é que você está se sentindo nesse local lindo, tecnológico? E olha, antes de dar tchau, eu quero mandar um beijo também para o meu pai, porque eu mandei para a mamãe, para o meu filho, para o meu marido, faltou o do seu Antônio. Beijos e sucesso, Adriana, você está maravilhosa. Obrigada, Priscila. Eu estava aqui, só te espiando. Achei lindo, Cidade Alerta, maravilhoso. Parabéns, viu, Priscila? E desde já, já te desejo muito sucesso nessa nova fase da Record Belém, tá bom, minha amiga? Beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau. E boa noite para você que fica agora com o Pará Record e acompanha a partir de agora o nosso novo cenário. Espero que você goste. E essa edição especial do Pará Record começa falando que investir cada vez mais em tecnologia para levar até você a notícia com melhor qualidade sempre fez parte da história da Record Belém. Agora, mais do que nunca, você vai conferir nas multiplataformas a melhor forma da nossa programação. E toda essa qualidade também vai ser sentida no mercado publicitário, que conta com uma vitrine diferenciada para divulgar produtos e serviços para todo o Estado. Além dos anunciantes, tem uma turminha que está sempre de olho na gente, dentro e fora dos estúdios.